Num jornalzinho interno de uma empresa onde trabalhei em Porto Alegre, fizeram de uma feita uma reportagem comigo, cujo título era O Justiceiro Rebelde. Eu gostei do epíteto, eu gosto de justiça. E por gostar de justiça, não vou disparar flechas envenenadas contra a Dilma sobre a Copa do Mundo. A Copa do Mundo foi mais uma herança maldita que foi deixada para explodir no colo da presidenta. Hoje, cedo pela manhã, já me irritei ligando o rádio e ouvindo sobre o regime especial de licitações. Uma medida provisória que precisou ser adotada porque, de outro modo, não vamos ter a realização da Copa. E a presidenta pagará por esta não realização da Copa de um modo absolutamente inesquecível. Então ela tem que viabilizar a Copa, que não foi uma produção da vontade dela, uma produção de ordem política. Muito bem. Então o que é o regime especial de licitação? As licitações vão ser feitas de um modo acomodatício. Aquele orçamento inicial, aquela previsão inicial vai ser discutida depois da obra. Ora, bolas! Pode haver superfaturamento, mas se não houver este regime especial de licitação, não vamos ter a infraestrutura de que precisamos para viabilizar a Copa de 2014. Já estamos atrasados. Quer dizer, haverá dinheiro para a infraestrutura da Copa. Mas não há dinheiro para os professores, não há dinheiro para a saúde do brasileiro pobre, não há dinheiro para um plano nacional de segurança pública, de sorte que as polícias sejam treinadas, armadas, bem pagas, possamos ir e vir com tranquilidade nas ruas. Isto é, aquelas carências históricas do brasileiro pobre, carente, estas vão continuar e serão agravadas pela realização da Copa. Mas a Dilma não tem culpa disso. Ela precisa viabilizar a Copa e, insisto, uma herança maldita que foi deixada para explodir no colo dela. De qualquer modo, de um modo ou de outro, a Copa vai ser realizada. Vai nos encurtar o caminho para uma dificuldade sem precedentes de ordem econômica na história do Brasil. Eu estou prevendo isso há muito tempo. Ah, mas um dia tu vai acertar. Claro que vou acertar. Só que estamos nos aproximando desta data. Por quê? Porque alguém no passado resolveu deixar uma herança maldita e escrever o seu nome na história das Copas do Mundo. Que coisa interessante. Quem paga, nós vamos pagar. Todos nós vamos pagar a conta. Enquanto isso, o senhor aí que é pobre, que está me vendo agora, problema de doença na família, vá para a fila, fique esperando e reze por uma consulta. Mas a Copa vai sair. Vai.